Ele tava querendo... E sabe como ele brigou com ela? Sabe como ele brigou com ela? Com a mão pra trás. Só pra mostrar, eu não tô batendo nela assim, ó. É, eu falei pra ela. Ele tava me empurrando. Vai reclamar, então. Eu segurei ele uma hora ali. Na hora que ele tava indo atrás de você. Bom, não tenho o que falar, Tchau, tchau, tchau. E aí